Olá, tudo bem? Está no ar o Boletim TV Alba no combate ao coronavírus. E hoje nós vamos estrear aqui na nossa programação mais uma série. Dessa vez vamos explicar como vai funcionar a lei geral de proteção de dados, mais conhecida como LGPD, que aguarda sanção para ser validada aqui no país e que trata sobre a segurança no armazenamento de dados pessoais. Nessa série vamos abordar a aplicação da lei e as penalidades e sanções previstas para quando ela estiver em vigor. Quem vai falar todos os detalhes para a gente é o advogado e especialista em direito digital e proteção de dados, Diogo Gabriel Fernandes. Vamos conferir então o primeiro vídeo. Olá a todos, meu nome é Diogo Gabriel Fernandes, sou advogado e especialista em direito digital e proteção de dados. E com muito prazer fui convidado pela TV Alba para falar de um tema muito importante, para falar sobre a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados do Brasil, ou Lei 13.709 de 2018. E essa lei é de grande importância no cenário brasileiro atual, uma vez que vai impactar em diversos setores, principalmente empresarial, a economia como um todo e eleitoral. Exatamente. O seu dado pessoal, como seu nome, RG, CPF, endereço, e-mail ou telefone para contato, ele é de extrema importância. Tanto que existe uma lei no Brasil que vai entrar em vigor ainda, que vai falar sobre o armazenamento, sobre a disposição e utilização desses dados por parte daqueles que coletam, seja uma empresa, seja pessoa física ou pessoa jurídica, com fim econômico ou não. É muito importante também esclarecer que no último dia 26, na quarta-feira, houve uma certa confusão referente ao início de vigência de validade dessa lei. Mas o Senado tratou de emitir uma nota no mesmo dia, explicando que só teria uma posição 15 dias após e nesse tempo poderá haver a sanção ou veto. Nos próximos quatro vídeos, nós vamos abordar esse tema de forma mais concisa. Vamos falar sobre as penalidades, as sanções e como essa lei pode impactar na vida de centenas de milhares de brasileiros. Agradeço a atenção a todas e até a próxima. Obrigada, Diogo. Nós aguardamos ansiosos a sanção dessa nova lei para que possamos ter mais tranquilidade na hora de transferir os nossos dados pessoais para terceiros. Você pode acompanhar o trabalho do advogado Diogo no Instagram. Procure por arroba dgfernandes.adv. E continue aqui na nossa programação para ficar sempre bem informado. Lembrando que você pode rever os nossos boletins e curtir todo o nosso conteúdo nas redes sociais da TV Alba. Estamos no YouTube, no Instagram e no Facebook. E você também encontra a TV Alba no site da Assembleia Legislativa da Bahia, al.ba.gov.br. A gente se vê. Tchau, tchau.